Informativo Mundial das Missões Prova de Fé O coração de Boldro acelerou quando descobriu que as apresentações dos trabalhos de conclusão de curso, os TCCs, estavam marcadas para o sábado. Ela havia trabalhado muito para pagar a faculdade e conseguido remanejar todas as aulas do sábado. Só que Boldro sabia que a apresentação do TCC seria mais difícil. Ela pediu ao diretor que o calendário fosse alterado, porém não obteve sucesso. No sábado, enquanto seus amigos foram à universidade para apresentarem suas teses, Boldro foi à igreja. Mesmo sendo difícil se concentrar no culto, ela forçava sua mente para as coisas de Deus, repetindo promessas bíblicas. Várias vezes naquela tarde, seus colegas e alguns professores ligaram incentivando-o a ir até o departamento para apresentar o seu trabalho final. Porém, Boldro lutou contra a tentação de ir à universidade. Ela sabia que as apresentações normalmente terminavam às 20 horas, que naquela época do ano era antes do pôr do sol. Ainda assim, Boldro esperou o sol se pôr e, com uma oração em seus lábios, ela correu para a universidade. Já estava escuro quando Boldro entrou na sala, em que as avaliações eram realizadas. Para sua surpresa, havia outros alunos esperando o momento de fazer a apresentação. Ela assinou o registro de presença, entregou sua tese para que o professor pudesse levar ao comitê e esperou. Alguns alunos perguntaram a Boldro por que ela demorou tanto para chegar. Ela explicou sua fé em Deus e seu desejo de guardar o santo sábado. Finalmente, depois da meia-noite, ela foi chamada para a sala de apresentações. Boldro fez sua apresentação e se preparou para responder às perguntas dos professores. Mas, em vez de perguntarem sobre o projeto, perguntaram sobre sua fé. Aquela havia sido a primeira vez que eles não haviam conseguido terminar os exames às 20 horas. Por isso, um dos professores disse Seu Deus deve ser muito poderoso, pois permitiu que você realizasse a apresentação. Boldro concordou e compartilhou sua fé com os instrutores. E, embora estivessem cansados, eles ouviram. Quando o resultado do exame foi divulgado, Boldro foi aprovada e alguns colegas de classe pediram para ir à igreja com ela, pois queriam aprender mais sobre sua fé. Assim como Boldro, muitos outros jovens têm feito a diferença na pregação do Evangelho na Mongólia. Parte da oferta do 13º sábado a ajudará a construir e ampliar muitas igrejas na Mongólia. Sejamos liberais!